Eclesiastes capítulo 3 Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de reemendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-Lo. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Neste mundo eu também reparei o seguinte. No lugar onde devia estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é maldade. Então pensei assim, Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tende a acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Esta é a nossa recompensa, pois como é que a gente tem de respirar no trabalho.